Oito mandatos não é brincadeira, é muito difícil. Vários outros colegas estão aqui presentes, minha amiga Adileuza. E eu peço também, voto para todos eles, em nome da coligação minha, de todos vocês, que querem continuar com essa bancada de vereadores que nós temos aqui, homens bons. Mas independente de qualquer coisa, eu quero aqui dizer a doutor Lucídio mais uma vez. E doutor Lucídio, não importa se foi um desembargador, se foi um juiz, se foi alguém lá de Natal que não sabe quem é o senhor, que não conhece quem é o senhor, que quer controlar o destino de Frutuoso Gomes. Quem controla o destino de Frutuoso Gomes é o povo de Frutuoso Gomes, que quer mais uma vez o senhor prefeito de Frutuoso Gomes. Não adianta contar, é contar isso que um desembargador fez lá, o último voto, o voto do desempate, foi interessante, ele fez uma conta